Meu caro António, sabemos que estás com, enfim, alguma urgência, outros apelos à manhã, paróquia de tantas paróquias, portanto foi com algum sacrifício que aqui tiveste, mas também acho que sentiste recompensado esse sacrifício. Gostaste de reencontrar este punhado, quase metade dos que entrámos há 50 anos em Gavião, exatamente metade. Olha, eu estou habituado a dizer uma coisa que é muito importante. Eu faço festa com quem está. E, portanto, os que estiveram, os que estão, são aqueles que motivaram a minha alegria e aqueles a quem eu procurei transmitir também a minha alegria. Depois os outros. Os outros estão. Onde estão? E nós estamos aqui e procuramos estar bem, estar felizes. Pessoalmente tenho defendido a tese de que não tendo chegado a este sacerdócio em que tu estás envolvido, a tua missão, considero que há uma espécie de novo sacerdócio ou também uma missão que nos está cometida a cada um de nós. Sentes que o facto de termos andado todos com o mesmo objetivo, embora cada um depois seguisse pelo seu caminho, há de facto um sacerdócio que hoje, nos dias de hoje, a igreja de hoje, pode ser mais partilhado e, portanto, cada um tem um outro papel a desempenhar? Não. O sacerdócio, como a própria palavra diz, é ser dócio para os outros. É ser dócio para os outros. É servir os outros. E tudo aquilo que se faz para servir os outros é um sacerdócio, é um serviço. Um vivido de uma maneira, outro vivido de outra. Se o sacerdócio ministerial não for servido, não for vivido com este sacerdócio, não é. O outro, que for feito assim, se for feito, é capaz de levar até a bandeira à frente dos outros. O importante é ser capaz de estar numa atitude de serviço e de ser dócio, ser dócil, ser bom para os outros. Zé Pedro, este nosso amigo, parece um padre Alberto, um padre Manuel. Deixa-te estar aqui, não saias de cena. Tu, como principal dinamizador desta iniciativa, estás satisfeito, os objetivos foram cumpridos e gostaste desta lição de sapiença do nosso amigo? Para aqui, para termos mais luz. Não, claro, já dissemos isso há bocado. É sempre bom reencontrar-nos com estes motivos. Não importa tanto o número, mas é importante o número que estivemos. Uma turma, como nós dizíamos, 21 dos 42 que entrámos, é um gosto. Sempre o desvisto de valor, porque antigamente os cá não estão, que não puderam estar. Estamos neste encontro que nós privilegiamos. Há maneiras diferentes de nos encontrarmos. Encontrámos-nos há 50 anos. Foi um gosto de estarmos aqui hoje nestas condições e continuarmos ainda por mais um pouco. Foi um prazer ter o nosso António Ascensão conosco. Tivemos questão disso e de agradecer-nos só mesmo. E em conjunto. Há algum fascínio nas datas redondas? Porquê 50 anos? Porque não 48? Porque não 49? Quero dizer, marcámos aqui encontro para daqui a 5 anos. E eu acho que é importante, como o António também dá bocado ali disso, esta coisa de sermos, vivermos e as coisas correrão como tiverem que correr. Estás preparado para daqui a 5 anos voltar a convocar o pessoal? Sim, mas há uma coisa que é preciso dizer. Também dissemos aqui. Esta questão das comemorações só são importantes porque nós, no dia a dia, nos sentimos marcados por acontecimentos como este. A nossa entrada nestas casas, os filhos da nossa adolescência. Esta passagem dos filhos, este convívio entre nós e com as pessoas que connosco conviveram e que nos marcaram, marcaram-nos para sempre, no dia a dia. Encontramos datas especiais para nos estimular. Para avivar, para avivar, para avivar aquilo que cá está. Portanto, os 50 anos são os 50 anos e foi um prazer. Foi sendo preparado, correu bem, está a correr bem. Continuaremos a viver este espírito de, com os do nosso ano, com os de outros anos, encontrarmos. Costumo dizer que só tem saudades do passado, quem gosta muito do presente. É esse o teu espírito, António? A hora é, no hoje, nos dias, do dia, eu estou. E é isso aqui que é o mais importante. Então é encontro-mercado para daqui a 5 anos? Claro. Quer que te responsabilizes aqui? Sim, sim. Estar nos responsabilizamos todos, daqui a 5 anos, a malta do nosso tempo, mais uma data redonda, mas sobretudo continuemos a encontrar-nos este ano, no próximo ano, nomeadamente nos encontros-mercados. Acho que é importante. Então até daqui a 5 anos. Boa viagem, António. É uma coisa que é exagerada. Eu não fui o principal dinamizador. Dinamizadores, fomos todos aqueles em Porto Alegre. Em Porto Alegre, este ano em Alcaís, quando juntos. Sim, há uma outra dinâmica, há lugar para todas as dinâmicas. Eu entendi que era importante em Alcaís, os que estivemos, como tu me entendeste. Oxalá, que cada ano conseguisse também, e isto sentarmos aqui a puxar a brasa à nossa sardinha, conseguisse criar dinâmica, com os nossos amigos de 61, há alguns anos, exatamente. Há alguns tem isso. Uns 55, uns 58, há poucos dias. É um prazer de ir para a gente, porque convivemos muito mais perto do que nós estamos aqui. Obrigado. Já é despedidas. Zé Maria, anda aqui dois segundos. O Zé Maria era... Peço dois segundos. Peço dois segundos. Não é, em primeiro lugar, à atualidade. Como o paizinho de todos nós, estivemos agora aqui a falar. Enfim, soube-te bem reencontrar. Já nos reencontrámos há 13 anos. Quer isto dizer que não vivemos agarrados ao passado, mas eu costumo dizer que só tem saudades do passado. Quem vive com a intensidade do presente. É nessa que tu estás? Marca! Não, Zé Maria, desculpa lá. Há pessoas que dizem que estamos agarrados ao passado. Não. O facto é que estamos a viver o presente, o hoje dos dias. Mas isto quer dizer que não estamos numa de passadismo. Estamos a conviver como se ontem fosse hoje. É um bocado isso. Para mim, o valor que as coisas têm é precisamente nessa perspectiva, não é? Nós encontramos um momento presente, vivendo o presente que é o agora, e recordando coisas boas ou mais que foram os recursos da nossa vida. Saber entregá-las todas, não é? É sempre agravável, não é? E é mesmo uma promissão encontrar estas pessoas com quem nós realmente passámos um tempo. Deixa-me só fazer um... Mas agora, cada um foi à sua vida, não é? E estes reencontros são sempre... Zé Maria, só mais um pormenor. Porque na altura, isto é um facto, é que não podemos passar ao lado. Um homem já feito, que vem ali para o pé de uns putos emberbes. Mas hoje já olhamos todos uns para os outros, já estamos com falta de cabelo, os cabelos brancos. Hoje já não te sentes tão paizinho, sentes-te mais um como nós? Ou na altura isso não te foi fácil vir para o pé daqueles putos canelhos? Qual é a experiência? Eu me apresentava mais para vocês do que vocês para mim. Eu fui pelo ideal e depois me deram no meio da pequenada. E essa pequenada para mim não tinha talvez o significado que eu... Nunca te sentiste incomodado com a nossa... Não, porque eu estava com aquela força. Ok. Já o disse uma vez. Claro, depois fiz uma reconstrução da motivação que me levou lá e essas coisas todas. Mas hoje este reencontro eu sinto-me igual a vocês. Muito bem. Eu olho para o vosso aspecto físico, não é? E me convido. Hoje vocês já não fazem essa diferença relativamente a mim, que eu nunca a senti muito. É engraçado. Só agora a posteriori é que eu senti um bocado o que eu seria para vocês. Mas eu estava a viver tão intensamente um problema que era meu. O problema não é uma vocação. Uma vocação. Não temos... Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Mas hoje estes encontros estão bons. Ótimo. Continuamos a fazer caminho até daqui a 5 anos. Se não for antes. João Xambel, gostaste deste encontro? Reencontro, digamos? Ah, gostei. Gostei muito. Não somos passadistas. Estamos agarrados ao presente ou hoje dos dias. O nosso futuro também se constrói com base no nosso passado. É, devemos montar este... Pronto, temos montar este... Estes com o dia estar a manter. Começais daqui com uma espécie de... Um bocadinho mais de energias. De facto, os dias de hoje estão um bocado para o desanimar. Com o sentimentalismo, sabe? Exato. Porque as coisas que estão sempre não, a mim, mexem um bocado de medo. É a resolver certas situações, para as mulheres. Bom, mas é bom. É algo que faz parte da nossa presença. É por isso que estás à procura de um docinho para adoçar os dias também? Muito bom. Ok. Zé Ribeiro, estás bem disposto? Estás neste reencontro? Soube-te bem reencontrar amigos? Não estamos agarrados ao passado. Estamos a viver o hoje dos dias, é isso? Sim. Hã? E o que é esta dupla? Esta dupla? Dê lá um abraço, porque isto é uma dupla infalível. Alberto, tu ficaste constituído depositário de qualquer coisa que nos vai fazer reencontrar daqui a cinco anos. Estás preparado para essa responsabilidade? Não, não estou. Tu tens um ar profético, pá. Tu davas um belo exemplar de um Moses, não é? Eu vou, vais andar, vais, se quiseres, dá-me uns contactos. O senhor, nessa altura... Não, 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 nós trataremos disso, só queremos que sejas fiel depositário. Alberto, agora há sério. Não estamos agarrados ao passado. Estamos a viver o hoje dos dias. Mas já não existe passado, nem futuro, não existe o eterno presente. O passado... Estamos nessa, estamos nessa. ...cara-se ser um presente. Portanto, o que interessa é um agora, o aqui e agora. Estamos nessa. Forças a bom. Obrigado. Obrigado, é muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.